Farms de portais. Eu já fiz vários modelos aqui no canal e muita gente sempre teve dificuldade de conseguir esse item aqui que tá na minha mão. Esse item, infelizmente, só pode ser conseguido aqui no Minecraft Bedrock, que é essa versão de console, de celular e também de Windows 10. E com ele você consegue fazer farms maravilhosas, você consegue também fazer um portal do Nether de bolso, né? É só colocar o bloco no chão e quando você passar por cima dele ou qualquer outro mob passar, você vai ser teletransportado pro Nether. Bom, e é claro que esse modelo também funciona pra você sair do Nether, por exemplo. Ah, maravilha! Só que todos os modelos que eu ensinei aqui no canal eram difíceis de fazer, algumas pessoas não conseguiam. Então eu pensei, cara, e se tivesse algum modelo que fosse fácil e todo mundo que jogasse no Minecraft Bedrock conseguisse fazer? E aí, um gringo também pensou a mesma coisa que eu e o vídeo original vai tá aqui na descrição dessa farm maravilhosa que eu vou mostrar pra vocês. Basicamente é o seguinte, a gente vai pegar aqui nossa pá de netherite com toque de seda, pode ser qualquer pá... Peraí, 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 peraí. Essa informação está errada. Funciona apenas com a pá de netherite e a pá de diamante, tá? Tem que ser algum desses dois itens, beleza? Vamos guardar esses portais aqui. Na verdade, vamos até jogar fora. Nós vamos vir aqui exatamente nesse vidro aqui, mudar o nosso jogo para Survival. Ó, maravilha! E vamos ativar essa alavanca aqui. Quando a gente ativar esse portal, o portal do nether vai começar a ativar e desativar loucamente. A gente vai vir bem aqui no meio, ó, e vamos mirar bem ali embaixo e começar a apertar. Toda vez que você escutar esse barulhinho e essas partículas de portais, é porque algum portal do nether foi quebrado. Então é muito simples, cara. É só ficar aqui de boa, não precisa de beacon, não precisa de nada, que você vai farmar um tanto de portal do nether pra poder fazer o que você quiser. Ó, se não tiver farmando tanto, arreda um pouquinho pro lado assim, no celular você vai conseguir fazer também. E o mais importante é isso, né? Ah, eu recomendo, né? Quando você for fazer essa farm aqui, faz no Pacífico, tá? Pra nenhum mob te matar. E com poucos minutos a gente já consegue vários e vários portais que você pode utilizar pra poder fazer aquela farm de slime maluca, por exemplo, que vocês estão vendo aí agora, e várias outras farms, ou fazer simplesmente portais tão legais quanto esse aqui. Mas antes de continuar esse vídeo, eu tenho um convite rápido pra te fazer, que é deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque pra você ter um Dinanta 1000 é só com o vídeo do Dio, todo dia às 9 horas da manhã. Então, se inscreve aqui, comenta aqui embaixo o que você acha dessa loucura, e bora lá que eu vou te mostrar aqui, ó, os materiais que você vai precisar e também o passo a passo. Cara, é muito fácil, é tão fácil que qualquer noob consegue fazer. Pra fazer essa belezinha, você vai precisar aí de 14 bancadas de trabalho, 1 carrinho com funil, 2 trilhos, 6 vidros de qualquer cor, 5 funis, 1 ejetor, 14 baldes de lava, 2 tochas de redstone, 2 repetidores, 1 mapa do localizado vazio, 12 pós de redstone, 1 balde de água, 2 baús ou mais, 3 pistões aderentes, 40 observadores, cerca de meio pack de qualquer bloco de construção, 1 alavanca, 1 bloco de neve, 52 obsidianas e qualquer item com toque de seda. Não precisa só ser pá, tá? E muito menos de netherite, pode ser qualquer item mesmo. Só que pra fazer essa farm aqui, tem um segredinho, galera, e é pra isso que você precisa aqui do nosso mapa do localizado. A gente vai ativar ele aqui, e essa farm, ela só funciona bem se ela tiver virada para o norte ou para o leste, tá? Eu recomendo que você faça ela virada para o norte, assim vai funcionar 100%, e pra você saber se a farm tá virada para o norte, é só ver se aquela seta ali embaixo, ó, tá pra frente. Se tiver de lado, não é pro norte, se tiver pra trás também não, se tiver pro outro lado também não, tem que tá para frente, beleza? Bom, depois que você, então, achou algum lugar legal pra fazer no seu mapa que esteja virado para frente, nós vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai fazer um portal de 23 blocos. Então, a gente vai colocar 23 blocos de obsidiana, 1, 2, 3, 4. 23 blocos, e agora a gente vai subir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e vamos criar o nosso portal do neve. Maravilha! Pra você ter certeza se tá tudo certo, aqui na parte do meio do portal mesmo, tem que ter 21 blocos, beleza? Agora, você vai fazer o seguinte, ó, essa parte aqui, que vai ser aonde você vai quebrar os seus portais, você vai quebrar esse, esse, esse e esse bloco, tá? Só pra você ter mais espaço, você vai vir aqui atrás e pode quebrar esses 4 blocos aqui também, certo? Aqui você vai colocar um vidro, outro vidro assim, aqui embaixo a gente vai colocar um funil, podemos colocar outro funil aqui também, tá? E aqui atrás, ó, a gente vai, aqui na frente, na verdade, a gente vai colocar dois trilhos e aqui atrás a gente vai colocar dois blocos, certo? Exatamente assim. Vamos pegar o nosso carrinho com funil, vamos empurrar pra cá, ele vai entrar ali na obsidiana, podemos retirar esses, esses blocos aqui, vamos pegar o trilho que caiu ali dentro sem querer, e aqui na frente a gente vai colocar os dois baús, ó, você vai conseguir acessar ele ali, qualquer item que cai aqui vai cair no nosso baú aqui embaixo, maravilha. Do lado de cá a gente vai quebrar esse bloco aqui, porque alguns portais podem cair e meio bugados aqui. Lembrando que essa farm, ela se trata de um bug, então faça rápido, porque pode ser que amanhã lance uma atualização e ela pare de funcionar, beleza? Agora aqui a gente vai colocar um pistão aderente e um bloco de neve na frente. Nós vamos contar aqui um, dois, três, quatro blocos, vamos colocar dois blocos aqui atrás, na verdade esse aqui a gente pode retirar, vamos quebrar um bloco ali, aqui a gente vai colocar um pistão aderente e vamos pegar nosso ejetor e também nosso observador. Vamos colocar um ejetor aqui e aqui atrás a gente vai colocar, ó, um observador mirado para... Espera aí, vamos colocar aqui na diagonal, isso para cá, ou seja, quando ele ativar, vai ativar o nosso ejetor aqui dentro, certo? Maravilha! Ao invés de a gente fazer o sistema de redstone, bora fazer o sistema que vai ativar a nossa farm. A gente vai vir desse lado de cá, ó, e vai colocar o observador mirado para lá, ele tem que estar essa carinha para cá, e a gente vai puxar isso aqui até chegar aqui na frente, tá? Esse bloco aqui não precisa. Agora a gente vai vir aqui e vamos fazer, ó, esse desenho, colocar dois aqui, um, dois, dois, um, dois, dois, e a gente vai fazer isso até, peraí, opa, o final. Maravilha! Ao todo a gente vai ter sete baias dessa, tá? Aqui dentro, embaixo, a gente vai colocar a nossa bancada de trabalho, que, inclusive, mudou recentemente de nome para bancada. E agora a gente vai pegar o nosso bloco de construção e vai passar aqui em cima e aqui embaixo, assim. Maravilha! Até aqui. E nós vamos pegar o balde de lava, e agora, quando a gente colocar o balde de lava aqui, você vai perceber, ó, que o portal vai acender. Isso é normal, tá? É para funcionar assim mesmo. Então, vamos colocar o balde de lava aqui em cima e um balde de lava por bloco, tá? Por isso que a gente precisa de 14 baldes de lava. Maravilha! E essa parte aqui de trás, que ativa o sistema, já está praticamente pronta. Agora é só a gente fazer o nosso sistema de redstone aqui do lado, certo? E para a gente fazer ele, a gente vai vir nesse lado de cá, vamos contar um bloco e vamos fazer esse desenho aqui. Maravilha! Aqui no meio a gente vai colocar um repetidor, aqui a gente vai colocar uma tocha, vamos colocar aqui uma redstone, vai ficar desativando e ativando. Aqui, ó, nesse observador aqui de cima, do lado dele a gente vai colocar, ó, um pistão. Esse pistão a gente vai colocar um observador embaixo dele, embaixo dele assim. E aqui a gente vai colocar, ó, uma alavanca. Quando a gente ativar, vai começar a ativar o nosso sisteminha que vai acender o nosso portal ali com uma velocidade quântica. Aqui do lado a gente vai colocar uma tocha de redstone. Então, quando a gente ativar, vai desativar a tocha. Vamos colocar dois blocos assim. Vamos quebrar aquele ali e vamos fazer uma pequena escadinha assim. Maravilha! Agora a gente pode colocar aqui, ó, redstone e quando você colocar aqui, vai parar de piscar, mas quando você ativar, ó, vai continuar piscando. Maravilha! Agora aqui atrás a gente vai colocar um bloco aqui. Eu vou quebrar aqui pra ficar mais fácil pra vocês compreenderem, ó, aonde que a redstone vai passar, certo? Mas aí, ó, vamos colocar a redstone aqui. Aqui vai ficar assim. Aqui a gente vai colocar um repetidor no nível 2 e vamos colocar outro pó de redstone assim, ok? Dentro desse injetor podemos colocar um balde de água. Maravilha! E aqui, ó, olha só o que vai acontecer. Quando a gente apertar essa tocha, ó, vai ficar ali, ó, fazendo esse sistema aqui. Se você tiver um celular ruim, talvez bugue um pouco o seu celular, mas pode ficar tranquilo que a farm funciona. Inclusive, eu testei no meu celular também, beleza? Mas nós não vamos utilizar a nossa farm por enquanto. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Como o portal, ele pode cair pra frente, a gente vai colocar dois funis assim, que aí se ele cair pra frente, ele vai cair aqui dentro. Vou fechar isso aqui, que a gente não precisa. E nós vamos fazer o nosso ponto AFK. Pra fazer ele, a gente vai colocar um vidro aqui, outro vidro aqui, e a gente vai contar um, dois, três e um bloco para a direita. Podemos quebrar esses quatro blocos aqui. Vou colocar o vidro pra ficar mais fácil da gente saber. E agora, a mágica tá feita! A farm tá pronta! É simples assim? É rápido? Maravilhoso? Bora testar? Então agora, vamos fazer o teste, vamos ligar essa belezinha, vamos ficar mais ou menos nesse bloco de cá e mirar mais ou menos aqui embaixo, ó. Vamos ver? Maravilha! Tá funcionando 100%, tá caindo ali. Vou mudar aqui, ó, pra pá de diamante. Já tá funcionando... Uf! O negócio tá quebrando aqui pra caramba! Que isso? Tá funcionando essa farm aqui! Essa farm aqui é muito boa, cara! Essa farm aqui é muito boa! E o melhor é que não gasta a... A pá, né? Porque você não tá quebrando nada, teoricamente. Então o jogo fala que não tá gastando ali a eficiência do seu item. E agora, quando a gente entra aqui... Maravilha! Temos aqui 12 portais do Nether. Então a farm tá funcionando 100%. Alguns vão cair no Nether também. Aí, tá vendo? Tá caindo aqui no ladinho. Se você quiser, cara, pra poder otimizar ainda mais a sua farm aqui, ó, você pode colocar mais funis aqui na lateral. Ah, inclusive eu recomendo que você feche isso aqui, tá? E aqui também, ó. Você pode colocar mais funis aqui atrás, assim, ó. Que aí, ó, você vai ter a melhor eficiência possível. Quer ver, ó? Vamos jogar isso aqui. Tinha 12 lá. Agora vamos ligar aqui e ver quantos que vão ter aqui, ó. 16! Ou seja, a gente tinha perdido 4 portais. Então, recomendo bastante que você coloque os funis ali atrás. E você acaba de construir a farm mais fácil, mais simples, mais... Não é mais rápida, né? Mas que vai fazer você ter vários e vários portais do Nether pra você poder fazer o que você quiser. Não tem dilficuldade. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembrando que pra você ter um Dilata 1000 é só com o vídeo do Dil. Todo dia, às 9 horas da manhã. Se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e vem fazer parte dessa comunidade com a gente. Beleza? Ó, um beijo. Te encontra aqui amanhã às 9. Se cuida por causa do corona que tá... Cara, tá péssimo. Mas a gente vai conseguir passar por essa fase juntos. Se cuida, hein? Porque eu quero te ver aqui amanhã. Eu preciso te ver aqui amanhã. Beleza? Um grande abraço e tchau! Estamos aqui no Mundo do KB com os 4 Chunks ativada. E fez uma... Nossa senhora! Olha só isso aqui! Olha só isso aqui! Olha que coisa maluca! Só que na versão dele, no mundo dele... Deixa eu sair aqui, fechar. Ele fez uma outra modificação que é muito legal. Que ao invés de usar o...